O Tiago e a Márcia são estudantes em Itapevi. Os dois estão lutando para entrar na universidade. Por isso, eles estão participando da Maratona do Enem, criada pela Prefeitura. Sempre usam em escola pública e às vezes você precisa estar ali buscando por conta própria. A gente vai estar concorrendo com alguém que já teve escola particular, então veio num momento bom. A Maratona é uma intensivão dedicada a alunos da rede municipal. Ela vai preparar uma leva de Itapevienses para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. É um cursinho que vai durar 50 dias, mas se o aluno fizer parte dele, achamos que vai ser um projeto de grande sucesso. A Maratona do Enem está sendo realizada pelo cursinho da Poli. A instituição tem uma média de aprovação de 60% nos principais vestibulares do Brasil. E só com o ensino superior é que se garante no Brasil uma possibilidade de um ingresso no mundo do trabalho de forma diferente. Legenda por Sônia Ruberti